Eita, pera. A câmera tá tampada. Oi. Tudo bom? O que você quer, gordinha? Ai, meu Deus. Minha cachorra quer colo. Deixa eu mostrar pra vocês a minha cachorra. Ai, gente. Olha que coisa linda. Olha o meu neném. Ah, faltou só um tequinho, mano. Pega a puta. Os caras já começam xingando já. Eu não tô entendendo esse jogo, mano. Olha, tá aqui a Zaira. Mata, mata, mata. Boa. Tomou. Mas eu tomei mais. Opa! Olha quem vem ali. Olha quem vem aí. Ai, mano. Eu achei que ele ia vir pra cima. Mano, olha que... Ela tá aqui, ó. Eu tô ligada. Tô ligada que ela tá aqui, ó. É, olha. Valeu. Mano, vai escuder essa plantinha do caralho. Eu vou morrer. Caralho, eu quase matei. Caralho, que maldita, velho. O bicho corre muito. Filha da puta, destruiu a minha morte. Vai. Agora morre. Agora morre. Vai, mano. Mata ela, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai descer, não mata, mano. Não vai descer, não mata. Caralho, é isso. Caralho, 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 caralho. Não vai descer. Jesus amado. Ah, fodeu, né? Tomar no cu. Nossa, que belo gank, hein, meu querido. Que belo gank, hein. Vai morrer ainda, idiota. Vai morrer. Nossa, time ruim da porra, velho. Jesus amado. É um show de horrores esse daqui, velho. Pronta. Ai, fodeu. Ah, eu errei. Que crime. Que crime. Que crime, mano. Ah, não. Ai, eu matei. Soladinha. Double kill, caralho. Double... Caralho, eu fiz double kill ainda, mano. Vocês viram? Caraca, eu fiz double kill ainda, velho. Bom, gente. É isso. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Amanhã, mesmo lugar, mesmo horário. Tá bom? Muito obrigada. E tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau.